Já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou, a gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD. A TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD. Você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias. com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Tchau. Saúde. Polícia. Economia. Política. Educação. Prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 11 de outubro. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Corpo de Bombeiros retoma buscas no Rio Sucuriú após barco virar com três pessoas. Uma segue desaparecida. Operação Nossa Senhora Aparecida segue até amanhã. E a Polícia Rodoviária Federal intensifica fiscalização em rodovias. Homem é preso por tentativa de estupro no Jardim das Oliveiras. Operação Maria da Penha prende mais de 300 pessoas em Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul chega hoje aos seus 45 anos e a região leste do estado tem uma economia diversificada. O governador do estado destaque esse crescimento do estado em seus 45 anos. A feira central de Três Lagos terá uma programação especial nesta quarta-feira. E trabalhadores terceirizados da Cargil cruzam os braços por falta de pagamento. A igreja Nossa Senhora Aparecida tem programação especial para celebrar o dia da Padroeira do Brasil. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Albert Silva. Albert, bom dia. O seu destaque para esta terça-feira, divisão do estado, feriado estadual. Bom dia. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia para você, meu amigo Antônio Luiz. E bom dia para você que está acompanhando o nosso RCN Notícias nesta terça-feira. Bom, nós estamos aqui no quinto grupamento de bombeiros aqui de Três Lagos. Estou ao lado aqui do Sargento Alan Miranda. A gente vai estar falando sobre esse barco que naufragou no rio Sucuriu no finalzinho da tarde de ontem. A gente vai entrar em detalhes. E também a gente vai estar falando sobre as prevenções, né? Para o pessoal que vai para o rio, o uso de coletes, piscinas. Daqui a pouquinho a gente entra em detalhes sobre isso e muito mais. Combinado, Albert. Daqui a pouquinho, então, todas essas informações. Vamos com o destaque agora da Beatriz Benedetti. Bia, seu destaque para hoje. Bom dia. Olá, Ana. Bom dia para você e para quem acompanha a nossa programação. Atenção, você que é beneficiário. Doze bancos já podem fazer empréstimo consignado do Auxílio Brasil e BPC. Daqui a pouco eu volto explicando todos os detalhes. Combinado, Bia. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Feriado estadual e quer aproveitar o tempo livre para estudar para concurso? O FMS está com o edital aberto, salário de até 10 mil reais e tem vagas para Três Lagoas. Informação completa daqui a pouco no RCN Notícias de hoje. Combinado, Tati? Já toda a nossa equipe participando, trazendo informações aqui no RCN Notícias desta terça-feira, feriado estadual aqui em Mato Grosso do Sul. Hoje, o nosso estado completa 45 anos de criação. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão é de dia de sol com muitas nuvens. Períodos nublado com chuva a qualquer hora. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 31 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 25 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 32 graus. Em Inocência, a mínima é de 19 graus e a máxima de 28 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 26 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando o RCN Notícias. Ótimo feriado, né? Para nós aqui do estado. 24 graus é a temperatura aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar em 64%. Estranho, né, Ana? Apesar de estar bastante nublado e tudo, caiu bastante a umidade relativa do ar aqui na nossa região. Mas nós temos um tempo aqui, abrindo a janela, para o céu de Três Lagoas, bastante nublado. Pela manhã, quando eu estava saindo de casa, caiu uma chuvinha. Oi? Será que a gente vai ter chuva? Hoje? É. Hoje? Ótimo que choveu aqui. Choveu no bairro Maristela. Agora eu quero... No seu bairro, acho que não choveu, né? Não choveu não. Eu vi uns pinguinhos lá. Isso. Uns pinguinhos, mas assim... Não dá para chamar de chuva? Não, ainda não. Tá bom, tá bom. Mas o tempo está carrancudo hoje, hein? Tá, exato. Então o tempo vem fechado, bastante nublado, hein? Tá nublado, né? Olha, previsão de chuva, viu, gente? Previsão de chuva a qualquer hora, a qualquer momento do dia e desta terça-feira, feriado estadual. 6 horas e 40 minutos agora, 6h40. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre a divisão do Estado, sobre a criação de Mato Grosso do Sul, hoje o nosso Estado completando só 45 anos ainda. É o Estado Novo Mato Grosso do Sul. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto, porque nós vamos agora de uma informação triste e preocupante, mas que serve de alerta, viu, gente? Vamos falando sobre afogamentos. Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, gente, porque ontem um barco naufragou, virou aqui no Rio Sucuriú, em Três Lagoas. Tem pessoas desaparecidas, Albert? Conta pra gente sobre essa ocorrência. Bom dia novamente pra você. Bom dia, Ana. Bom dia mais uma vez pra você que tá acompanhando o nosso RCN Notícias. É, infelizmente, a notícia é muito triste envolvendo uma família. Ontem, né, no finalzinho da tarde, três pessoas estavam em uma embarcação. Embarcação de médio porte aqui entre as aguas no Rio Sucuriú. E, em determinado momento, essa embarcação acabou virando. Todos os três ocupantes não estavam, infelizmente, com coletes. Uma pessoa acabou se afogando, né, tava desaparecida. E a gente vai conversar agora com o Sargento Alan Miranda, que tá aqui junto com a gente aqui no 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas. Sargento, a gente acabou de receber uma informação que, infelizmente, esse corpo foi encontrado, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia aos telespectadores que nos acompanham. Então, acabei de receber a informação que foi localizado, né, o corpo que estava desaparecido, agora pela manhã. É, infelizmente. E aí a gente acabou de ver também detalhes no boletim de ocorrência que, infelizmente, eles não estavam usando coletes. Aí é a importância, né, Sargento, da importância do colete salva-vidas num momento como esse, né? Muito importante. Aviso todos os que nos acompanham, os nossos telespectadores, esse final de semana prolongado, né, esse feriadão. Muitas pessoas vão pra ranchos, clubes e vocês têm que se fiscalizar, né? Se policiar, principalmente quando estiver embarcado, está usando, né, o colete. O colete é de suma importância, além de ser também lei, né? Além de ser uma lei que nós temos que obedecer e você... é a sua vida, né? É a sua vida, o nosso maior bem, a nossa vida. Então, é importante o uso do colete salva-vidas. Sargento, numa fiscalização de rotina, qualquer embarcação que vocês verem e não estiver usando o colete salva-vidas, trata-se de multa também, né? É, tem a questão da marinha, né, corpo de bombeiros também, pode estar fiscalizando, polícia militar ambiental, essa questão de, digamos, da punição, né, da sanção do não uso. Mas é obrigatório. Dentro de uma embarcação, infelizmente, não é o primeiro caso de afogamento e muitos, a maioria dos casos, pelo menos que eu conheço, ao longo desses 18 anos de trabalho, as pessoas não estavam usando o colete salva-vidas. Então, assim, de suma importância, nós sempre, como corpo de bombeiro militar do Mato Grosso do Sul, sempre avisa, mas, infelizmente, acontece. Sargento, a gente vê também que, agora nesse período, né, que tá ficando muito calor, o pessoal também tem que ficar muito atento e cuidado com piscinas e beira-de-rio também com crianças e a injeção de bebida alcoólica, né? Isso, é importante também, sempre relevante a questão da ingestão aí de bebida alcoólica. Às vezes a pessoa ingere por demais bebida alcoólica e muitas delas, às vezes, não sabem nadar, adentra em rios, piscinas. E outra questão importante, vocês têm que conhecer o local, o local onde você frequenta. Se é um local que você não conhece, de repente você foi passear num rancho, procura ali com o proprietário, saber informações sobre o local, profundidade. Então, é muito importante. As crianças, sempre na fiscalização do adulto. Você vai com a sua família, seja pra rios, seja em clubes, tá fiscalizando o tempo todo de olho. Então, assim, ah, se você sabe que você vai ingerir bebida alcoólica, digamos assim, não vai ficar muito atento, então você deixa a esposa ou algum familiar de olho nessa criança. É, a gente acabou de receber informação, igual agora o sargento Alan Miranda aqui localizaram aí o corpo. A equipe tá saindo pra ir agora no local, né? Infelizmente, né? É, a equipe, eles foram tão logo que receberam um chamado, né, no dia de ontem, por volta das 4 horas da tarde, entrou a ocorrência, daí já se equiparam, né, já todo um preparo e já deslocaram. E daí agora, na madrugada, eles retornaram pra realizar a busca e tivemos a informação através da nossa sala rádio aqui, via telefone, que o corpo foi localizado, encontrado. Bom, Ana Cristina, é isso. Se você tem alguma pergunta aqui pro sargento, ele tá aqui à disposição. Albert, vamos só recapitular, pra quem não está acompanhando esse caso, vamos explicar o que de fato aconteceu. Essa ocorrência, ela foi registrada ontem à tarde, conforme o bombeiro está explicando, né? E essa embarcação virou, estavam três pessoas no barco, um era o filho da pessoa que estava na embarcação, Albert? Exatamente, era o filho da vítima, né? A gente tá ao vivo, Edinho? Continua ao vivo? É que eu perdi o contato aqui. Pois é, Ana Cristina, é isso mesmo. Eram três pessoas nessa embarcação, pai e filho e mais uma terceira pessoa. Essa embarcação estava aproximadamente 30 metros à margem do rio, onde essa embarcação aí acabou virando, né? O pai, mais essa outra pessoa, conseguiu chegar até a margem do rio, mais o filho, que estava sem colete, e também mais essas duas pessoas, acabaram não conseguindo, né? O filho acabou não conseguindo chegar até a margem desse rio e acabou morrendo. Relato também no boletim de ocorrência, consta que o pai, né? Tinha conhecimento de que o filho não sabia nadar. Tô sem um retorno aqui, Edinho. Pois é, vou esperar o Albert se ajustar aí, Antônio Luiz. Vamos, volta aqui pra mim, até que o Albert possa se ajustar, resolver essa questão do som pra ele, né? Do retorno, pra que a gente possa continuar batendo esse papo com o Militar do Corpo de Bombeiros, porque é um assunto importante, gente. Olha só, mais um afogamento foi registrado aqui em Três Lagoas. Ontem à tarde, estavam três pessoas em uma embarcação, em um barco no rio Sucuriú, na região do Maresias, que é uma região conhecida aqui em Três Lagoas, no rio Sucuriú, próximo aqui à cidade, não é tão longe. Esse barco virou, estavam três pessoas, pai, filho, não sei quem é outra pessoa, quando, infelizmente, esse jovem, que não sabia nadar, acabou se afogando, desapareceu, na verdade, no rio Sucuriú. Daí, então, começaram as buscas, os militares do Corpo de Bombeiros, ontem à noite, ontem à tarde, começaram todo esse trabalho aí no rio Sucuriú. Deu horário, né? Os militares retornaram. Hoje, pela madrugada, por volta das quatro horas da manhã, os militares retomaram as buscas. Mas, infelizmente, gente, a pessoa que estava desaparecida foi localizada, infelizmente, foi confirmado aí o afogamento desta pessoa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles não estavam usando colete. Isso também consta no boletim de ocorrências, que foi registrado na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. E aí é que a gente fala da importância do uso de colete. Ontem, inclusive, durante o dia já, muitas pessoas estavam indo para os rios. A gente viu muita embarcação aí já pela Avenida Filinto Miller, né? As pessoas com seus carros, com seus barcos, com destino ao rio Sucuriú. Ótimo, a gente tem aqui o rio Paraná, o rio Sucuriú, tem essas belezas naturais. Tem que aproveitar, tem que desfrutar. Mas tem que ter muito cuidado, gente. Tem que ter muita cautela. Infelizmente, as pessoas não se cuidam, as pessoas não se previnem. Sempre acham, ah, comigo não vai acontecer nada. Ou, ah, eu sei nadar. Ah, o barco não vai virar. Sempre, não pensa no pior, mas tem que estar sempre prevenido. O colete é justamente para isso, é para salvar vidas. No caso de virar a embarcação, a gente não sabe ao certo o que aconteceu realmente, né? Não estamos aqui nem culpando ninguém. Pelo contrário, a gente deixa todos os nossos sentimentos aqui, nosso pesar para essa família que está enlutada nesse momento. Um momento, assim, de muita tristeza para essa família. Um momento muito delicado. Mas a gente chama a atenção de você que gosta de pescar, de você que gosta de passear de barco, que gosta de ir para a beira do rio. Gente, cuidado. Usa colete. Evite o uso do álcool. Tudo isso acaba virando em tragédia para quem acaba misturando as coisas, para quem não toma cuidado. Mês passado, nós falamos aqui a respeito de um trabalhador da Bahia, né? Que estava aqui em Três Lagos, que também morreu afogado, justamente por falta do colete, né? Na ocasião, também estavam três pessoas nessa embarcação. Virou dois, conseguiram se salvar. Esse trabalhador morreu. Agora, novamente, gente, mais um caso de afogamento registrado em Três Lagos. E a gente já falou de tantos casos aqui no RCN Notícias, que eu já nem sei, eu já até perdi as contas de quantos afogamentos nós falamos aqui, justamente por essa questão do não uso do colete. Ô, Albert, eu volto com você. E eu até gostaria de saber do militar aí do Corpo de Bombeiros, né? Onde que o corpo foi localizado? Enfim, como que está essa situação? Qual região em que foi encontrado esse corpo? Sargento, a Ana Cristina está perguntando em qual localidade que foi encontrado esse corpo? Onde que foi essa ocorrência? Então, ocorrência, até onde eu tenho conhecimento, é na região do Maresias. Mas a informação da localização do corpo chegou agora pela manhã. Então, eu ainda não conversei com a guarnição do serviço. Mas, geralmente, onde ocorre, é igual você mesmo disse. É a 30 metros da margem, é exatamente onde ocorre ali. Como é água, assim, não é correnteza, então o corpo, ele fica exatamente onde ele afundou. Então, provavelmente, foi no mesmo local que ocorreu o acidente ali. Tá certo. A gente conversou agora aqui com o Sargento Alan Miranda. Sargento, qual que é a orientação que o Corpo de Bombeiros dá para esse feriado prolongado, né? Esse feriado prolongado, para as pessoas tomarem um certo cuidado, para não acontecer isso, né? Não estragar o fim de semana, não estragar o feriado, né? A orientação é, se você estiver dentro de uma embarcação, no meio aquático, que esteja usando o colete, salva-vidas. Atente-se, fiscalizem quanto a ingestão de bebida alcoólica não combina, assim como não combina com direção, também não combina no meio aquático. Então, atente a essa questão, fiscalizem, policiem quanto aos seus filhos também, tanto nos rios. Vá em lugar de preferência que tem guarda-vidas, né? Que o local disponibiliza de guarda-vidas. É uma segurança a mais. E lugar que você não conhece, procura conhecer com alguém que, de repente, você está num rancho, conforme eu disse. E converse com o proprietário, conheça o local e essas orientações. Mas nós, como Corpo de Bombeiro Militar de Três Lagoas, estamos aqui com o serviço operacional 24 horas, trabalhando. E qualquer tipo de ocorrência, ligar para nós através do telefone 193. Obrigado. A gente conversou aqui com o sargento Alan Miranda. Ana Cristina. Tá certo, Albert. Muito obrigada pela tua participação. A qualquer momento você volta, trazendo mais informações aí direto das ruas da cidade, do setor policial. Infelizmente, né, gente? A gente já começa aí a terça-feira, esse feriado estadual aqui em Mato Grosso do Sul, com essa notícia triste de mais um afogamento registrado em Três Lagoas. Para quem está chegando agora, a gente recapitula. Ontem, por volta das 16 horas, uma embarcação virou no rio Sucuriú. Três pessoas estavam nesse barco. Duas conseguiram se salvar. Infelizmente, uma não conseguiu. Estava desaparecida desde ontem. E hoje, agora, há poucos minutos, a guarnição do Corpo de Bombeiros, que começou a fazer essas buscas no rio Sucuriú por volta das 4 horas da manhã, localizou esse corpo às margens do rio Sucuriú, na região do Maresias, uma região conhecida aqui em Três Lagoas, né, gente? Infelizmente, os três ocupantes estavam sem o colete. Pai e filho estavam nessa embarcação. O filho, infelizmente, não sabia nadar e acabou morrendo afogado. Nossos sentimentos, nosso pesar aí para essa família, né? Que Deus possa confortar o coração de vocês nesse momento tão difícil, tão delicado, né? O momento que estava lá, o momento de lazer, aproveitando aí esse feriadão prolongado. Mas tem dessas coisas. E fico alerta, gente. Vocês viram aí o que o sargento do Corpo de Bombeiros disse? Use o colete, evite álcool, gente. As margens do rio. Tem que tomar todo o cuidado. Tem que se prevenir. Infelizmente, não é o primeiro caso que a gente noticia aqui. E aí tem que ficar realmente uma ressalva, viu, gente? E é preciso aumentar, inclusive, a fiscalização aí nos rios. A própria Marinha, a gente tem visto tanta imprudência nesse rio Sucuriú aos finais de semana, nos feriados prolongados. Tanta gente abusando da velocidade, né, nos rios, com as suas embarcações, não usando colete. Às vezes não tem nem habilitação para conduzir uma embarcação com motor. Então, todo cuidado é pouco. Seis horas e cinquenta e cinco minutos. Seis e cinquenta e cinco. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações do setor policial. Ainda falando sobre polícia, gente, a Polícia Rodoviária Federal está nas rodovias, viu? A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, realiza a operação Nossa Senhora Aparecida e vai se encerrar amanhã às vinte e quatro horas, viu, gente? Durante o feriado, historicamente, há um aumento relevante do fluxo de veículos e também de ônibus de passageiros nas rodovias federais. Diante disso, a PRF, ela reforça a fiscalização em todas as rodovias federais de Mato Grosso do Sul, principalmente nos locais e horários onde os índices de criminalidade e acidentes têm mais incidência. Tudo isso se reforça para garantir aos usuários das rodovias federais mais segurança, conforto e fluidez no trânsito. Em Mato Grosso do Sul, as nove delegacias e vinte e três unidades operacionais da PRF reforçam a fiscalização nos mais de quatro mil quilômetros de rodovias federais, divididos em dez BRs. Entre os focos de fiscalização das equipes da PRF estão a alcoolemia ao volante, as ultrapassagens indevidas e o não uso do cinto de segurança, bem como o do capacete. Seis horas e cinquenta e seis minutos, seis e cinquenta e seis agora. Gente, e hoje, terça-feira, Mato Grosso do Sul chega aos seus quarenta e cinco anos. Hoje, gente, faz quarenta e cinco anos da divisão do Estado e da criação de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul era parte do território do Estado do Mato Grosso. Políticos e empresários da região de Campo Grande iniciaram um movimento separatista, que teve êxito na década de setenta, quando foi assinada a criação de um novo Estado. O decreto-lei que estabeleceu a criação do Mato Grosso do Sul foi assinado em 11 de outubro de 1977. Até então, o Estado era parte do Mato Grosso. O novo Estado passou a existir como unidade da federação em 1 de janeiro de 1977. Entre as justificativas para o desmembramento estava a dificuldade de administrar Mato Grosso, porque a área era muito extensa. O relevo e as peculiaridades biológicas também foram levados em conta. O Mato Grosso do Sul é uma unidade federativa localizada na região centro-oeste do Brasil. Tem como capital o município de Campo Grande, o mais populoso do Estado. A sua paisagem natural é composta predominantemente por dois biomas, o cerrado e o pantanal, além de um relevo em sua maior parte plano. Trata-se de um grande produtor agropecuário, com destaque para a criação bovina e o cultivo de grãos. Importantes vias federativas atravessam o território sul-matogrossense e promovem a sua integração com outros estados brasileiros e também com países vizinhos, chegando até a sua região fronteiriça. Destaca-se, nesse caso, a BR-262, que vai até a cidade de Corumbá, próximo da divisa com a Bolívia. Além dela, passam pelo Estado a BR-163, a BR-158 e a BR-060, entre outras. O transporte hidroviário se dá principalmente pelas hidrovias Paraguai e Paraná, que atravessa o noroeste e parte do oeste do Mato Grosso do Sul, até a fronteira com o Paraguai e Tietê-Paraná, na divisa com o Estado de São Paulo. Além das hidrovias, dois ramais ferroviários atendem o Estado, entre os quais está a Malha Oeste, que se estende também pelo território paulista. A população de Mato Grosso do Sul apresentou um grande crescimento a partir da segunda metade do século XIX, e esse crescimento se intensificou com os fluxos migratórios com destino ao Estado durante o século XX. Nesse período, ocorreu um processo de povoamento efetivo do território em razão das políticas públicas desenvolvidas para a ocupação da porção oeste do território brasileiro, a chamada Marcha para o Oeste. Mato Grosso do Sul é um Estado acolhedor. A artesã Adriana Maria Couto Botelho é recém-chegada a Mato Grosso do Sul. Há oito meses, ela mora em Três Lagoas, no leste do Estado. No momento, eu vim por causa da minha filha, ela veio fazer faculdade aqui, sabe, psicologia. Aí, como muito nova e tal, e mãe, você já viu, né, onde os filhos estão, a mãe tá. Aí eu vim pra cá, mas tô apaixonada, né. Há oito meses aqui. Há oito meses. Só não tô muito é o calor, porque a minha cidade é bem fria. Mas adoro os pontos turísticos, já fui em muitos, adorei. A senhora tá aproveitando aqui Mato Grosso do Sul pra vender seu artesanato? Sim, eu mexo com artesanato. Tá gostando de Três Lagoas? Adorando, né. Seu Osmar Vicente é gaúcho, mas também mora em Mato Grosso do Sul. Mas ele já viveu nos dois estados, em Mato Grosso, em Cuiabá, e agora em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso eu morei 35 anos. Eu achava bom, só que a distância pros filhos estudarem. Daí por isso que eu mudei pra cá. Daí tenho duas filhas, né, nasceram lá no Mato Grosso. Daí veio pra estudar, ser mais fácil aqui. E eu acho que aqui tem mais oportunidade de emprego do que lá também. Porque lá era muito no interior, né. Era longe da capital, mil quilômetros, no meio do mato. Era difícil. E aqui em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, o senhor teve mais oportunidade? Ah, com certeza. Aqui é bem mais fácil, bem mais acessível. Eu estudo e tudo é mais fácil. O senhor trabalha? Trabalha, eu faço feira. Eu e minha mulher, minhas filhas hoje, uma é casada, a outra trabalha fora. Mas elas estão estudando faculdade, fazendo faculdade. É acolhedor Mato Grosso? Com certeza. E o calor? Não, o calor é normal. Mato Grosso é mais quente, né? É, é o mesmo calor, a mesma coisa. Diferente do Rio Grande do Sul, né? Não, lá também é quente, só que tem época que é quente e outra época é fria, né. Então é diferente daqui, né? Aqui é mais parelho, né? O sotaque vem junto. Vem, com certeza. Esse não abandona. É, tá aí, né? Mato Grosso do Sul, que recebe tantos imigrantes, tantas pessoas de fora. Hoje chega aos seus 45 anos. É um estado novo ainda, Mato Grosso do Sul. Então hoje comemora-se 45 anos, né? Da divisão de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Antes tudo isso aqui era um estado só. Depois houve essa divisão no estado e aí a criação de Mato Grosso do Sul. E o governador Reinaldo Azambuja, ele gravou um vídeo falando aí então dos 45 anos do estado. Olá, Mato Grosso do Sul. Estamos completando 45 anos de uma história construída por muitas mãos. Olhando pra trás, a gente vê realizações. Olhando pra frente, enxergamos um futuro de oportunidades, que tivemos a alegria de ajudar a construir. Hoje eu queria falar um pouquinho de resultados, que nos autorizam a caminhar de cabeça erguida. E começo pela vida. Construímos, ampliamos e equipamos hospitais na capital e no interior. Quando assumimos, 46% dos atendimentos de saúde de média e alta complexidade eram realizados em Campo Grande. Hoje são apenas 10%. Reconstruímos praticamente 100% das escolas estaduais. Equipamos e estamos entregando 128 escolas com ensino integral, que antes era praticamente zero. Investimos em estradas para aumentar a produção, atender a indústria e gerar empregos. Em oito meses desse ano, já criamos 39 mil empregos com carteira assinada. Mas o mais importante é que a iniciativa privada vai aplicar, está aprovada e em andamento, R$ 48 bilhões de reais em projetos industriais. Socorremos as famílias com os programas Mais Social e Conta de Luz Zero, levando ajuda direta aos mais vulneráveis. Contratamos 3.500 servidores só na área de segurança pública, tornando o Mato Grosso do Sul um dos estados mais seguros do Brasil, para se trabalhar e viver. A Secretaria de Tesouro Nacional avaliou que somos o estado que mais devolve obras e serviços para toda a população. E você sabe que isso é verdade. Basta andar pelas ruas no seu município e verificar o governo está presente em todo lugar. Tivemos o maior crescimento de PIB, produto interno bruto, na pandemia. E vamos continuar crescendo, porque o governo fez a sua parte. Reduziu custos e gasta mais com as pessoas. Aos 45 anos, Mato Grosso do Sul percorre com os pés no chão, um caminho seguro que liga o sonho à realidade. Um estado que cresce em todas as áreas, sem deixar ninguém para trás. Aqui é o melhor lugar para o futuro acontecer. Deus abençoe essa terra e a nossa gente. É, tá aí, né, então, esse vídeo gravado pelo governador Reinaldo Zambuja, falando dos 45 anos do estado, né, um estado que está em franco desenvolvimento, em franco crescimento. É um estado pujante, que tem a sua economia em relevância. É um estado que tem um ótimo PIB, é um estado que exporta bastante. Daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos falar um pouco mais sobre a economia na região leste aqui de Mato Grosso do Sul. Agora são sete horas em ponto. Nós vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. É rapidinho. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. 45 anos de Mato Grosso. Do Sul. Do agro. Da indústria. Da tecnologia. Da celulose. Do Pantanal. Das oportunidades. 45 anos de Mato Grosso do Sul. Apoio. Paper Excellence. Líder global sustentável no setor de papel e celulose. Iniciativa. Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra. Com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam. RCN em Ação 2022. Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio. Um dos palestrantes mais requisitados do país, segundo as revistas Veja e Exame. Quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro no Papilon Eventos. A palestra começa pontualmente às 7 da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no rcn67.com.br Barra RCN em Ação e garanta seu ingresso. RCN em Ação 2022. Patrocínio. 067 Vinhos. Da experiência descoberta. Tudo pelo vinho. Unigran Educacional. 45 anos de histórias de sucesso. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Clínica Harmonização Brasil. É referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCN em Ação 2022. Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio. Realização. Grupo RCN. Em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos. Além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção tem que ser de amarelo. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas Três Lagoas, Sol Imóveis, RKM Máquinas, Óptica Bambu Brasil, Nova Opção, Materiais de Construção, Loteamento OT. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. 7 horas e 10 minutos agora, 7 e 10. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Lembrando, viu gente, que hoje é feriado estadual, mas o comércio de Três Lagoas vai funcionar normalmente hoje, tá? O comércio estará aberto hoje, amanhã o comércio fecha, porque é um feriado nacional, claro que tem as suas exceções, supermercados, o shopping, farmácias funcionam amanhã. Mas o restante fica fechado, hoje o funcionamento é normal. As repartições públicas estão fechadas hoje também. As agências bancárias também estão fechadas, viu gente, hoje não tem atendimento bancário. As lotéricas também fechadas. O atendimento só volta ao normal na quinta-feira, depois do feriado amanhã de Nossa Senhora Aparecida. Eu quero agradecer aqui a audiência da Olívia Garcia. Obrigada pela audiência, viu Olívia, amém. O Gilson Botaro também na sintonia, José Andréa da Silva, a Diná Souza, o Vanderlei Duarte também está aqui comigo, muito obrigada. O Roberto Oliveira Nascimento, a Lúcia Rodrigues, a Gizmeire Bertoldo também na sintonia, lá no bairro Santa Rita, muito obrigada pela sintonia. Domingos Andrade também na audiência, a Elza Elizabeth Ferreira, a Senuir Cassiano, o Neves Marques também na sintonia, obrigada pela audiência, viu. O Alessandro Batista também, muito obrigada, viu Alessandro, pela audiência. O Sandro César também está aqui comigo. A Odilza Costa, obrigada pela audiência, Odilza. A Edilene Marques também na sintonia, ela diz, bom dia Ana, estou aproveitando o feriado para visitar a minha mãe aqui em Euclides da Cunha, Paulista, mas sempre ligada no seu programa. Deus abençoe a todos. Amém, Edilene, boa viagem, bom feriado aí pra vocês, tá bom. A Sueli Monteiro também na audiência, a Gislene Dourado também na sintonia, ela diz, bom dia Ana Cristina, manda um alô para nós aqui no Jardim Imperial. Hoje é aniversário do meu neto Sebastião, ele tem seis anos. Ô Sebastião, parabéns, felicidades, recebo os parabéns da vovó, a Gislene Dourado, de toda a família, saúde, sucesso pra você, viu. O Marcos Uchoa também na audiência, Selma Carneiro também, ela diz, bom dia Ana, muito triste, né, todos os anos as pessoas morrem afogadas, que Deus conforte os familiares e os amigos. A Sônia Mariano também, desejando um bom dia e que Deus possa confortar o coração dessa família. No início do jornal, nós falamos de um afogamento registrado aqui em Três Lagoas. Ontem à tarde, uma embarcação virou no Rio Sucuriú, estavam três pessoas, infelizmente, uma acabou morrendo afogada e o corpo foi localizado nesta manhã pela guarnição do Corpo de Bombeiros. Também na sintonia está a Linalva Soares, a Zeli Souza também, olha, Zeli, nós não temos a idade da pessoa que morreu, viu. A Graça Pereira também na audiência, o Mauro Divino também na sintonia, a Rose Moreira já mandou recadinho pra gente, o Vanderlei Rodrigues também está aqui comigo, Flores Valdo Quirino. Muito obrigada a todos vocês que mandaram recadinho aqui através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e TVC. O Rodrigo José Ferreira está em Brasilândia também na audiência, muito obrigada. Obrigada, a Neide Aparecida, a Sônia Mariano, né, que Deus continue abençoando a nossa terça-feira, ela desejando aí um feriado de saúde e paz pra todos. Obrigada, viu, Sônia, que assim seja. Vamos de mais informações do setor policial, eu volto agora com o Albert Silva, o Albert tem mais informações pra gente do setor policial. Albert, é com você. Olha, Ana, a Polícia Civil prendeu na manhã de ontem, né, um homem suspeito de tentativa de estupro, viu, isso aconteceu no bairro Jardim das Oliveiras aqui, em Três Lagoas. E esse fato aconteceu no dia 3 de abril deste ano, quando a vítima estava saindo do trabalho e ela foi socorrida por pessoas que estavam pelo local, que acabaram ouvindo gritos, né, e por sorte, essa mulher não foi violentada. Vou contar aqui, de acordo com a delegada Neide Macedo, que é responsável aí por essa investigação, dois homens estão envolvidos nesse crime e eles tiveram mandado de prisão expedido pela justiça. No entanto, um deles já está preso pela prática de estupro seguido de feminicídio que ocorreu nessa data do dia 7 de abril. Ele teve um mandado cumprido no estabelecimento prisional de Bataguaçu. Agora, já o outro, presta atenção, Ana, esse comparsa que estava com ele, né, ele possui vasto histórico de estupros, conforme a delegada, inclusive contra a filha, a própria filha. Olha que nojento. Ele estava foragido, a investigação contou com a colaboração da Polícia Civil de Adamantina e Presidente Epitácio do interior do estado de São Paulo. Esse homem foi localizado preso ontem e ele estava escondido na cidade de Presidente Epitácio. Esse aí está fora de circulação, vai ficar um tempo aí nas grades, né, para aprender a não fazer mais isso. Inclusive nojento, né, pela própria filha. Tem que ficar fora de circulação. Ana Cristina. Tá certo, Albert. Obrigada pela tua participação. Já o Albert volta com mais informações do setor policial. 7h16 agora, 7h16min. Gente, olha só aí, ontem, trabalhadores terceirizados da Cargill cruzaram os braços por falta de pagamento. O motivo da paralisação é a falta de pagamento e o piso salarial. Os trabalhadores são da GD Fabricação e Montagem de Equipamentos Industriais Limitada, empresa terceirizada que presta serviço para a Cargill. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores que representa a categoria, a mobilização seguiu os critérios estabelecidos por lei para a realização de uma paralisação. E na manhã desta segunda-feira, para chamar a atenção da empresa e protestar contra a falta de pagamento, eles fizeram uma manifestação na entrada da Cargill. Ó, há mais ou menos uns 30 dias a gente notificou a empresa, enviou a convenção coletiva nova, que define os pisos salariais da categoria aqui em Três Lagoas. E a empresa não deu nenhum posicionamento. Nós viemos semana passada, semana retrasada, fizemos uma assembleia. Os trabalhadores optaram pela paralisação, a gente cumpriu todos os requisitos legais, notificamos a empresa, o prazo de 72 horas e nada foi resolvido. E foi o quinto dia útil, foi sexta-feira e até hoje, hoje dia 10, e não foi pago o salário dos trabalhadores também. Segundo o sindicalista, cada categoria tem um piso e é justamente o não cumprimento do salário que também motivou a paralisação. O piso salarial tem algumas funções que estão abaixo de quase mil reais. de diferença. São várias funções, né? A maioria tem correto o piso salarial. Esse pessoal trabalha do que aí? Ah, são mecânicos, são caldeireiros, soldadores, montadores de andames, são várias funções. São daqui da cidade ou de fora? São da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, essa empresa. Ela tem contrato aqui na Cagio já tem bastante tempo. Ela trouxe alguns trabalhadores? Olha, na parada ela chegou a ter mais de 100 trabalhadores, que a parada acabou há pouco tempo, né? Agora ela está com 22, que é fixo aqui da unidade. Segundo o sindicato, a empresa Cagio alega que a responsabilidade pelo pagamento, bem como em relação à questão do piso salarial, é de responsabilidade da empresa contratada. E segundo ainda a Cagio, o pagamento para esta empresa está em dia. Conversamos com o gerente aqui da Cagio e ele falou que estaria cobrando da empresa o pagamento e essa questão do reajuste salarial. Segundo ele, a Cagio já repassou, fez o pagamento e está em dia com a empresa. A reportagem tentou falar com o responsável da Cagio em Três Lagoas, mas ninguém quis se pronunciar sobre o assunto. Também tentamos uma resposta da GD Fabricação, mas a empresa também não se pronunciou sobre a paralisação dos trabalhadores. 7 horas e 19 minutos agora, 7 e 19. Vamos voltar com o Albert Silva, vamos lá. O Albert já está aí. Nós vamos de mais informações do setor policial. Hoje, terça-feira, feriado estadual, feriado aqui de divisão do Estado. Albert Silva, antes de você trazer as informações do setor policial, como que está a movimentação nas ruas de Três Lagoas nesse feriado estadual? Tem muita gente já acordada, andando pelas ruas ou não? Está tranquilo o movimento aqui em Três Lagoas? Oi, Ana, Cristina. A gente está desde as 4 horas da manhã acordado, já tentando apurar algumas informações, porque nós tivemos uma noite movimentada aqui em Três Lagoas. Mas por volta das 4, 5 horas da manhã, e até agora, pelas principais vias aqui de Três Lagoas, a gente não vê muito movimento, não. O pessoal deve estar em casa, deve estar curtindo, deve estar nos ranchos, deve estar dormindo até um pouquinho até tarde, curtindo, e assistindo a gente aí nessa manhã gostosa de feriado aqui em Três Lagoas. Está certo, Albert. Mas o setor policial não tem folga, não, né? Ocorrências foram registradas aí nas últimas 24 horas, e você tem mais informações, inclusive, do setor policial aqui em Mato Grosso do Sul? Pois é, Ana. Teve uma operação, a Operação Marinha da Penha, que prendeu mais de 300 pessoas só aqui no Estado do Mato Grosso do Sul. Mas essa operação, ela aconteceu no Brasil inteiro. Mas uma ação nacional de prevenção ao combate à violência à mulher prendeu 377 pessoas só aqui no nosso Estado. É a segunda edição da Operação Marinha da Penha. E entre essas ações, realizadas aí entre os meses de agosto e o mês de setembro, está o registro de boletins de ocorrência, resultando entre 1.197 denúncias feitas. Além disso, foram expedidas ou requeridas 774 medidas protetivas. É muito, né? Em todo o país, essa operação aí, Marinha da Penha, resultou na prisão de, olha, pasmem, 12.396 pessoas por agressão doméstica ou feminicídios. E na adoção de 44.833 medidas protetivas de urgência. Mais de 72.520 boletins de ocorrências foram registrados. Só pra gente ter uma ideia, Ana, São Paulo e Rio de Janeiro foram o Estado com maior quantidade de ligações para o número 190 relacionados à violência doméstica, com 9.416 e 5.197. Gente, qualquer pessoa que se sentir ameaçada ou estiver sofrendo alguma violência, entre em contato, pode ligar aí no número 190, tá? Tem aqui a Delegacia da Mulher, a gente tem uma delegacia aqui que vai atender você que é mulher, então não se cale. Se você estiver sofrendo alguma violência, ligue, denuncie para que isso seja resolvido da melhor forma possível. Existem pessoas que cuidam de você, basta só você ter coragem. Ana Cristina. Tá certo, Albert, obrigada pela tua participação. 7h22 agora, 7h22min, eu quero mandar um abraço aqui também para a Gleice Fernanda, ela diz, olha, bom dia, viajando e assistindo vocês. Obrigada, viu, Gleice, boa viagem aí. Quero agradecer também a audiência da Ana Clara, que está na casa da vovó assistindo o RCN Notícias. Ela diz, bom dia, estou aqui ainda na casa da minha avó acompanhando o programa com ela. Que legal, Ana Clara, obrigada pela audiência. Um abraço para a Lu da Fazenda Cássia, tá de folga hoje, né, Lu? Muito obrigada pela audiência. 7h23, daqui a pouquinho a gente volta para conversar com o padre da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Afinal de contas, amanhã, né, é celebrado o Dia da Padroeira do Brasil, tem uma programação especial na Igreja Nossa Senhora Aparecida. Já já a gente vai falar sobre este assunto e nós vamos falar ainda hoje sobre a economia da região leste aqui em Mato Grosso do Sul, nosso estado que completa hoje 45 anos. É daqui a pouquinho. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022, dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio, um dos palestrantes mais requisitados do país, segundo as revistas Veja e Exame, quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro no Papilon Eventos. A palestra começa pontualmente às 7 da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no rcn67.com.br, barra RCN em Ação e garanta seu ingresso. RCN em Ação 2022. Patrocínio 067 Vinhos, da experiência descoberta, tudo pelo vinho. Unigrã Educacional, 45 anos de histórias de sucesso. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Clínica Harmonização Brasil, é referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCN em Ação 2022. Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio. Realização. Grupo RCN. Em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Vidrobox, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão, batem de vento. Autopeças Mercenova. Refrigás, refrigeração. Campos Imobiliária. Loja Essencial. Elétrica 3. Três Lagoas Solar. Fete Pesca. Estoque materiais de construção. Leo Tintas. Este dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Agora, 7 horas e 27 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar para você agora sobre alguém que é uma parceira na hora de você construir, na hora de você reformar. Eu estou falando da estoque materiais de construção, porque para estoque, construir é mais do que vender os produtos para a sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar a seu lado em todos os momentos. E na estoque, você encontra todos os materiais que você precisa para a sua obra, sempre com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, fica na Capitão Olinto Mancini, 3.565. O telefone é o 35220454. Construa com a Estoque Materiais de Construção. Ana? 7 e 28 agora, 7 horas e 28 minutos. E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Padre Maurício da Igreja Nossa Senhora Aparecida. É com ele que a gente vai bater um papo agora para falar sobre a programação em celebração, em comemoração ao Dia da Padroeira do Brasil, que é amanhã, dia 12 de outubro. Padre Maurício, bom dia. Seja bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia. Estamos aqui amanhã, nós celebramos a festa da nossa rainha, podemos dizer. É bonito porque a Princesa Isabel, quando ela recebeu uma graça de Nossa Senhora, antes dela ser exilada, ela levou uma coroa e disse Eu não serei a rainha do Brasil, mas eu quero que a Senhora seja a rainha perpétua do Brasil. E nós temos uma rainha. Então Nossa Senhora Aparecida é a nossa rainha e amanhã nós celebramos essa belíssima festa, também a festa das cristãs. As crianças, aí rezando por todas as crianças do nosso Brasil. O pessoal tem perguntado, onde vai sair a procissão? A procissão vai sair ali da igreja, nós faremos uma volta ao quarteirão ali da igreja. Depois voltaremos então, celebraremos a missa, receberemos a benção e depois temos a nossa festinha, a nossa kermesse. Graças a Deus a novena está bem participada, hoje é o último dia da novena. Hoje também nós temos a missa e depois da missa temos um show com um pregador católico, da comunidade Shalom Max Lucerna. Ele vem para fazer um louvor, góspio, para nós estarem aí cantando. Quantas missas serão e vocês vão contar com a participação de outros padres, de outras paróquias? Sim, nós teremos cinco missas, nós teremos os padres aqui da cidade e a missa solene, é claro, será celebrada pelo nosso bispo de Ocesano Dom Luiz. Que horas que vai ser? Às 18. Às 18. Às 6 da tarde. E a procissão, começa a que horas? A procissão também às 6. Nós começaremos a procissão, teremos a procissão, depois a Santa Missa às 18 horas. Não vai ser tão longo o percurso então, né? Não, não, vai ser um percurso tranquilo. Em relação a quermesse, como que está lá, o que vai ser vendido, comercializado? Olha, nós temos aí o famoso pastel ali da nossa paróquia, temos também mini pizza, temos cachorro quente, nós temos churros. Então assim, temos uma variedade de coisas aí, né, pessoal? As missas vão acontecer do lado externo mesmo, do lado de fora, no barracão ali? É, nós teremos a missa ali dentro do barracão, né? Nosso barracão foi, nós deixamos ali a logística para que aconteça as missas ali e a quermesse está acontecendo do lado externo. Para não ter essas duas mudanças, né? Infelizmente nós não temos um espaço maior, então nós estamos fazendo a quermesse na rua e as missas ali dentro. Foi interditado ali a rua para a quermesse? Está, sim, sim, graças a Deus ali. O pessoal colaborou, agradeço também, né, os nossos benfeitores, os nossos vizinhos, o pessoal que tem... O pessoal ama muito, né, a casa de Nossa Senhora, a paróquia, agradeço. Nós tivemos domingo também um almoço, a padroeira, né, foi lá no Recinto das Exposições, no Parque das Exposições. Tivemos uma boa participação, muitos benfeitores, quero já aqui agradecer. Tivemos o show de prêmios, o pessoal participou conosco. Graças a Deus a nossa festa deste ano está muito boa. Pois é, a Margarete Lopes, inclusive, ela diz, olha, dá um super abraço no Padre Maurício, foi show o almoço que vem em 2023. Se Deus quiser, e em 2023 nós estaremos celebrando 40 anos da paróquia. Então estamos aí já a todo vapor, se Deus quiser, a janeiro nós vamos já estar começando a preparar essa lindíssima festa para Nossa Senhora. É programação mais que especial, 40 anos, né? A comunidade tem participado, tem sido participativa, as pessoas têm comparecido às missas, têm participado, enfim, das ações comunitárias? Sim, nós tivemos uma boa participação na novena, também na nossa quermestre que começou dia 7 e estamos esperando amanhã a grande participação. O ano passado, né, nós tivemos, infelizmente, nós tínhamos a questão da pandemia, então nós tivemos várias missas e eram todas marcadas. Então era 250 pessoas, mas cada missa nós, graças a Deus, preenchemos todas as missas. Esse ano não tem esse problema, é aberto, as missas são abertas e estamos esperando um público bem maior. Vai ter as cadeiras também ou não, para o pessoal esse ano? Sim, sim, claro que lá. Tem, né? Que legal, que bacana, então. Gente, amanhã tem uma programação especial, amanhã celebra-se o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Entre as lagoas, tem muitos fiéis? Sim, graças a Deus. Tem muitos devotos da Nossa Senhora Aparecida? Muitos fiéis, nós temos um fluxo de fiéis que vêm participar e eu vejo assim, o povo de Três Lagos é muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. Eu penso que a paróquia Nossa Senhora Aparecida, a igreja Nossa Senhora Aparecida aqui em Três Lagos é um sinal. Esse ano também, Cristina, nós temos a graça, o Dom Luiz, o nosso bispo de Ocesano, esteve em Roma, pouco tempo faz, e ele esteve visitando Assis, a cidade de São Francisco. E na Itália nós temos agora, podemos dizer, vai ser um santo recente, um jovem santo. Inclusive, esse santo é um santo da internet, ele é um santo da comunicação, vai ser padroeiro da internet. Se chama Carlo Acutzi. E eu tive a graça também de conhecer a mãe dele, ele faleceu em 2006 com 15 anos, infelizmente de uma leucemia fulminante. Mas desde criança ele nasceu em Londres, a família dele sempre frequentou, não era tanto católica a família, mas ele estudou em colégio católico e desenvolveu um grande amor a Deus. E já pequeno ele ia às santas missas, frequentava, fez a comunhão com sete anos e sempre essa busca de Deus. E como ele mexia computador, ele desenvolveu um site naquela época, em 2006, que não era tão desenvolvido assim. Porque nós sabemos que a ascensão da internet, etc., foi muito rápida. E então ele desenvolveu um site e fez uma grande pesquisa sobre os milagres eucarísticos. O que é um milagre eucarístico? É uma realidade que acontece materialmente, quando a eucaristia se torna num pedaço de carne material e o vinho se torna verdadeiramente sangue material. Isso é uma mudança visível. Inclusive, lanceando acontece isso. Então ele fez um colegamento entre todas as paróquias. Veja, com 14, 15 anos ele fez esse trabalho lá na Itália e começou a fazer uma exposição. E essa exposição hoje gira o mundo, ela vai para todo mundo. Bem, para se resumir, ele com 15 anos então, ele fez esse trabalho bonito, ajudava muitas pessoas carentes, etc. E sempre estava ali na Santa Missa, todos os dias, sete da manhã, e também fazia a sua adoração. O que é adoração? Ficar um momento diante do Santíssimo Sacramento. Ele tinha uma frase muito bonita, que ele dizia assim, todos nós nascemos originais. A nossa origem, quer dizer, a nossa originalidade é eu ser aquilo que eu sou. Mas ele dizia que muitos de nós morremos fotocópias. O que é fotocópias? Acabamos imitando os outros, não sendo nós mesmos. Então, o Carlo, nessa busca, nessas peregrinações que ele fez, ele amou muito Assis, a cidade de São Francisco. E depois, três anos, infelizmente, três meses durou essa leucemia, ele faleceu e foi enterrado em Assis. E depois, em 2019, eu estava lá na Itália, foi feito o processo de beatificação, de canonização. Em 2019, então, abriram o túmulo dele e o corpo dele está intacto, está incorrupto. E hoje, eles fizeram o traslado do corpo dele ali do cemitério de Assis. Ele está no Santuário da Espolhação, em Assis, está exposto. Tem um túmulo bonito que tem um vidro onde pode se ver o corpo dele. E o Dom Luiz, quando esteve lá, ele teve a graça de visitar e o postulador, então, deu uma relíquia. O que é a relíquia para nós, católicos? A relíquia é um pedaço. Temos a relíquia de primeiro grau e de segundo grau. A primeiro grau é um pedaço do corpo da pessoa, daquela pessoa que está em processo. E a de segundo grau é um tecido, algo que tocou o corpo que a pessoa usou. Então, ele trouxe, o Dom Luiz trouxe para nós uma relíquia do Carlo. Essa relíquia é um pedaço de cabelinho, um pedaço do cabelo dele. Ele trouxe, então, nós colocamos ali, estamos ali expostas também. É interessante que o Carlo faleceu no dia 12 de outubro, o dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, nós também temos ali a relíquia do Carlo esse ano, essa novidade para quem quiser pedir graça. Inclusive, a graça que comprovou o milagre aconteceu em Campo Grande, aqui no Brasil. A graça foi um menino que tinha pâncreas, era irreversível a situação desse menino. E quando o Padre Marcelo Penório trouxe uma camiseta do Carlo, esse menino tocou a camiseta e foi curado. Então, é uma graça grande para nós termos a relíquia do Carlo Acutes aqui na nossa paróquia também esse ano. Que legal, né? Quando a gente tem fé, isso que eu falo, a fé é essencial. E amanhã, então, tem toda essa programação especial. Vamos repetir, então? O Padre começa às 6 horas da manhã. Exatamente, nós temos a missa às 6 horas, depois nós temos às 8, às 10, depois na parte da tarde, às 16 e às 18 horas. São 5 missas. E ao meio-dia, uma festinha para as crianças. Padre, obrigado pela sua presença. Um bom trabalho para vocês amanhã, viu? Para vocês também. E que Nossa Senhora proteja vocês e proteja toda a nossa cidade. Amém. Tá aí, a gente conversou com o Padre Maurício da Igreja Nossa Senhora Aparecida falando dessa programação especial em celebração, em comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida, que é amanhã, dia 12 de outubro. 7h38 agora, 7h38min. Gente, e Mato Grosso do Sul comemora hoje, terça-feira, 11 de outubro, 45 anos de criação, com resultados expressivos na economia e na geração de empregos. E a região leste do estado tem um papel fundamental nesse desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul. Em pouco mais de quatro décadas, Mato Grosso do Sul se consolidou entre as mais prósperas unidades da federação, graças ao processo da modernização econômica, liderada pelo agronegócio, pecuária, pelo setor agroflorestal e pela indústria, além da arrecadação dos impostos, que sustenta os investimentos públicos. Tudo isso contribuiu para que Mato Grosso do Sul seja um dos estados que mais geram empregos. O estado tem a terceira menor taxa de desemprego do país, é o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuos, a PNAD Contínua Trimestral do IBGE. No segundo trimestre de 2022, o índice de Mato Grosso do Sul ficou em 5,2%. O ranking das menores taxas teve ainda Santa Catarina com 3,9% e Mato Grosso com 4,4%. A geração de empregos e oportunidades é um dos reflexos de um momento de crescimento acelerado da economia sul-matogrossense. E a região leste do estado tem boa parcela de contribuição para esse crescimento industrial de Mato Grosso do Sul. As maiores indústrias de celulose estão instaladas justamente na região leste do estado, onde está Três Lagoas. E graças a essa industrialização, é que tem proporcionado superávit na balança comercial do estado. No primeiro semestre deste ano, por exemplo, a balança comercial de Mato Grosso do Sul teve superávit de mais de 2,4 bilhões de reais. Resultados que foram fruto das exportações de soja com 37,56% do volume exportado e 18,5% da exportação de celulose produzida nas indústrias instaladas em Três Lagoas. A região leste do estado já teve a sua economia pautada na pecuária, mas com a instalação das indústrias de celulose em Três Lagoas, houve uma diversificação em sua economia. Atualmente, Três Lagoas conta com três unidades de celulose e uma unidade de papel em pleno funcionamento. Mas outras indústrias de celulose serão instaladas na região. Uma já está em construção no município de Ribas do Rio Pardo, que fica um pouco mais distante da região leste, e uma outra fábrica de celulose será construída no município de Inocência, na região leste do estado. Para o pecuarista Ivan Carrato, com o uso das tecnologias, é possível manter essa diversificação das culturas, o que já tem ocorrido na região leste do estado, mesmo com a expansão do eucalipto e com a instalação de novas indústrias. Nós temos produtores que fazem isso, que às vezes tem duas ou três propriedades, uma propriedade foi para o eucalipto, a outra se mantém na pecuária, para exatamente poder ficar na sua mão algum tipo de produção. E a pessoa que tem uma área um pouco menor, também usando tecnologia, ele pode ter uma pecuária rentável. E passando aí parte para o eucalipto, para uma outra cultura, nós temos aí hoje o crescimento do grão no município de Três Lagoas e Selvíria, então, às vezes, uma parceria em forma de soja, em forma de milho, e manter-se na pecuária, pecuária bem desenvolvida, com boa tecnologia. Eu acredito que sim, que a pessoa possa ficar e vai se manter na pecuária bem sucedida. Ainda segundo o pecuarista, na região leste do estado, está havendo uma integração importante entre as culturas e tem sido possível manter a atividade pecuária, arrendar terras para atender a demanda das indústrias de celulose, que é rentável, bem como manter outros cultivos. No crescimento de outras linhas de grãos, como o amendoim, que está surgindo em Paranaíba e Inocência, o próprio setor da cana-de-açúcar, na nossa região também, grão, milho, soja, nós temos aí na BR-262 também o pessoal plantando grãos, também está acontecendo isso na 320, lá para cima do posto Veracruz. Então, eu acredito que outras culturas vindo para o nosso município, por isso, muito bem crescendo com a parte de irrigação, utilizando esses maravilhosos rios que nós temos aí, como o Sucuriú, o Paraná. Então, eu acredito que a pecuária vai se manter nessa forma de integração, que também é uma... que dá uma boa rentabilidade, consegue fazer com que tenha uma carga de animais por hectare bastante elevada, que pode chegar próximo dessa remuneração. Então, assim sendo, a pessoa se mantém empregada, ele se mantém atualizado, ele se mantém trabalhando, e não fica só naquela receita mensal ou anual que ele pode ter com qualquer tipo de arrendamento. É, está aí então, né? A região leste do estado contribuindo para esse desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul. E a gerente regional do SEBRAE, aqui de Três Lagos, a Josi Signore, também gravou um vídeo para a gente, falando aí dos 45 anos de Mato Grosso do Sul e da economia nessa região leste aqui do estado. Nosso estado está completando 45 anos. 45 anos de uma economia pungente, de uma economia diversificada. Onde a nossa região, Costa Leste, tem sido muito atrativa e tem trazido uma geração de emprego e renda fantástica. Os nossos números são excelentes. O nosso PIB é um dos maiores do estado. A economia de Mato Grosso do Sul se completa com a região Costa Leste, aonde o comércio e serviços também têm trazido para essa região muitas oportunidades. O SEBRAE, por sua vez, também está fazendo o seu papel com o setor produtivo, com as micros e pequenas empresas, valorizando e fortalecendo o ambiente dos pequenos negócios, fazendo com que a economia se destaque, se fortaleça. E os grandes investimentos que também estão na nossa região fazem com que o encadeamento produtivo traga muitas possibilidades, muitas negociações, muitos contratos, muitos trabalhos, muitas formas de ativar nesta economia de uma forma brilhante. Hoje, eu quero celebrar com o Mato Grosso do Sul 45 anos de emancipação político-administrativa. É, está aí a gerente regional do SEBRAE, a Júlia Signore, falando também sobre a pujança e a economia da região leste do estado. 7 horas e 45 minutos, 7h45. Atenção, gente, a Caixa Econômica Federal e outros bancos já podem fazer empréstimo consignado do Auxílio Brasil e também do benefício de prestação continuada, o BPC. O Ministério da Cidadania regulamentou o acesso ao crédito para que as famílias tenham a oportunidade de empreender, reduzir as dívidas e buscar a autonomia. Quem tem os detalhes sobre este assunto é Beatriz Benedetti. A partir desta semana, 12 bancos estão autorizados a realizar empréstimo consignado aos contemplados com Auxílio Brasil e o benefício de prestação continuada. O crédito consignado é concedido pelas instituições financeiras com desconto automático das parcelas em folha de pagamento do salário ou do benefício. A nova portaria do Ministério da Cidadania estabelece o limite de juros de 3,5% ao mês, mas cada instituição financeira poderá adotar taxas menores, dependendo da negociação com o beneficiário. O valor máximo que poderá ser contratado será aquele em que as parcelas comprometam até 40% do valor mensal do benefício. Mas, em vez de ser considerado o valor mínimo atual do benefício de R$ 600,00, que só vale até dezembro, valerá o de R$ 400,00. Dessa forma, o valor da parcela não pode ultrapassar o valor de R$ 160,00 por mês e o prazo máximo do contrato é de dois anos. O ministro da Cidadania explica que o acesso ao crédito é para que as famílias tenham a oportunidade de empreender, reduzir dívidas e buscar autonomia. Nós orientamos para que esse empréstimo seja solicitado observando a vantagem em contrair essa modalidade de empréstimo para trocar uma dívida que está mais cara, para empreender, para que a partir dali a gente consiga que essas famílias alcancem a sua renda própria, a sua autonomia e melhoria da qualidade de vida. Na lista divulgada pelo Ministério da Cidadania, os bancos autorizados para o empréstimo consignado são Caixa Econômica Federal, Banco Agibank, Crefisa, Deicoval, Banco Pan, Safra, Capital Consignado, Facta Financeira, Pintos Créditos, QI Sociedade de Crédito Direto, Valor Sociedade de Crédito, Zema Crédito e Financiamento. O empréstimo consignado precisa ser contratado pela pessoa da família que está inscrita no Cade Único e que é a titular da conta poupança social da Caixa em que o Auxílio Brasil é depositado. O Ministério da Cidadania destaca que cada responsável familiar deve entrar em contato com os bancos autorizados para verificar qual a melhor proposta de empréstimo. Depois que o crédito for aprovado, o valor será depositado pela instituição financeira na mesma conta onde é feito o pagamento do benefício em dois dias úteis depois da contratação do empréstimo. O prazo máximo de pagamento é de até 24 meses. 7,48 agora. Ainda sobre economia, gente. O preço do gás de cozinha na última semana registrou um novo aumento aqui em Mato Grosso do Sul, aponta a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo e do Gás Natural, ANP. No estado, o valor máximo encontrado foi de 7,79 de aumento, viu? O levantamento foi feito na semana passada e mostra que o preço médio praticado em Mato Grosso do Sul é de R$ 108,98. Na semana anterior, estava custando R$ 104,00. O valor mínimo encontrado foi de R$ 98,00, enquanto o valor máximo do botijão de 13 quilos foi encontrado a R$ 125,00. Há duas semanas, a Petrobras anunciou que a venda do quilo do GLP para as distribuidoras iria cair de R$ 4,02 para R$ 3,78, equivalente a R$ 49,19, por botijão de 13 quilos. Segundo informou a empresa, essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da empresa. Na semana anterior ao anúncio da Petrobras, o preço médio do GLP em Mato Grosso do Sul era de R$ 112,00. Naquela época, o gás de cozinha não custava menos de R$ 95,00 e o máximo era encontrado a R$ 135,00. Já pensou, gente? Botijão de gás R$ 130,00, R$ 125,00, R$ 130,00. É muita coisa, né? 7 horas e 50 minutos agora, 7h50. Atenção, gente, nós vamos falando agora de oportunidades, viu, pessoal? Porque hoje é feriado, né, aqui em Mato Grosso do Sul e se você está de folga, viu, é uma ocasião perfeita para aproveitar o tempo livre, para se dedicar aos estudos. É que a UFMS, gente, está com inscrições abertas para o concurso público e o salário pode chegar até R$ 10 mil. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul abriu concurso para preencher 31 vagas de professor. São oportunidades para o campus de Três Lagoas e em mais sete municípios do estado. O edital prevê nove vagas para o campus de Três Lagoas. Seis delas são para médicos, uma para especialidade em ortopedia, uma em anestesiologia, duas para especialista em cirurgia e outras duas em clínica médica. Além de uma vaga para ciências da computação, uma para enfermagem e outra para letras. As provas serão realizadas de 13 a 17 de dezembro e o resultado será divulgado dia 23, também do mês de dezembro. E o resultado final será divulgado somente no dia 9 de janeiro de 2023. Os salários variam de R$ 2.600,00 a pouco mais de R$ 10.000,00, conforme o regime de trabalho e título do professor. Além de Três Lagoas, o edital prevê oportunidades para os campus de Campo Grande, Corumbá, Aquidauana, Paranaíba, Coxim, Nova Andradina e Naviraí. As inscrições são realizadas somente pela internet, por meio do site concursos.ufms.br, de 11 de outubro até o dia 3 de novembro. 7 horas e 52 minutos agora, 7h52. E amanhã, gente, feriado aí nacional, amanhã é dia de Nossa Senhora Aparecida. A Feira Central de Três Lagoas terá uma programação especial. Eu conversei com o presidente da Associação dos Feirantes, que fala sobre o funcionamento da Feira Central amanhã, quarta-feira. Feira Municipal de Três Lagoas vai ter um funcionamento especial na quarta-feira. Vai se iniciar a partir das 8 horas da manhã e vai se estender até as 22 horas. Por que essa programação especial? Primeiramente, pelo feriado, pelo Feriado Nossa Senhora Aparecida e também para comemorar o Dia das Crianças. A gente vai ter uma programação especial. Teremos dois artistas, o Homem-Aranha e a Peppa Pig, para poder animar a criançada aqui na cidade de Três Lagoas. É gratuito ou vai pagar algum valor? Não, será gratuito. Será uma festa para as crianças mesmo. E como que você avalia o funcionamento da feira agora diante desses feriados? Ah, está sendo legal. Tivemos fazendo um teste nesses últimos feriados e tem correspondido bem. A população tem vindo contemplar a feira e os ferandos estão contentes com o resultado. Eu acredito que daqui em diante, mantendo essa constância de funcionamento por um período maior, seja atrativo até para a população de Três Lagoas. Geralmente as pessoas vêm mais durante o dia ou a noite nesses feriados que vocês ficam abertos o dia todo? Foi bem dividido. No último feriado do dia 7 de setembro, teve um movimento, obviamente, pela manhã e à noite. A parte de tarde é um pouco mais parada. Fica aquele lapso, né? Essa lacuna na parte da tarde. E todos os feriantes vêm? Então, boa parte do feriado do dia 7 veio um pouco menos ferantes. Os ferandos acabaram aparecendo um pouco mais tarde, na parte da tarde, no caso. E em relação a essas obras aí, como que está? Isso tem dificultado a vinda das pessoas às feiras? Um pouquinho, né? Mas, assim, é em pró da população também. A gente acredita que até o finalzinho do mês que vem, final de novembro, já estejam concluídas as obras e isso vai facilitar demais o estacionamento aqui para a população. Então, nessa quarta-feira será uma atração especial. Além de comprar os produtos, todas as pessoas podem vir para passar o momento de lazer. Corretamente. A programação dos artistas se inicia das 18 horas até as 21 horas. É, gente. Então, amanhã tem funcionamento diferenciado da feira central. Amanhã a feira vai funcionar o dia todo, viu? Desde o período da manhã, a tarde até a noite. Vai ter atividades para as crianças. Amanhã, afinal de contas, é o dia das crianças, né? Por conta disso, então, vai ter ali pula-pula, brinquedo para as crianças. Vai ter show também. E, claro, que as pessoas poderão aproveitar para comprar ali as suas frutas, os seus legumes. Enfim, aproveitar para almoçar, comer ali na feira. Prestigiar a feira central de Três Lagos. Ainda por conta das obras ali no entorno, né? Do estacionamento que está em construção. Acaba causando um pouquinho de transtorno, né? Para estacionar ali. Mas, com jeitinho, as pessoas conseguem chegar até a feira central. 7h55, a gente já volta com mais informações. Apoio, Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. 45 anos de Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Do agro, da indústria, da tecnologia, da celulose, do Pantanal. Das oportunidades. 45 anos de Mato Grosso do Sul. Apoio. Paper Excellence. Líder global sustentável no setor de papel e celulose. Iniciativa. Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu. Se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD. A TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. Brasil. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Auto Peças Mercenova. Refrigás, refrigeração. Campos Imobiliária. Loja Essencial. Elétrica 3. Três Lagoas Solar. Pet Pesca. Estoque materiais de construção. De dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. 7 horas e 58 minutos. 7 e 58. Olha, para quem está perguntando, gente, o comércio funciona normalmente hoje, terça-feira, tá? Hoje é feriado estadual aqui em Mato Grosso do Sul, porque hoje se comemora a criação do Estado. Hoje Mato Grosso do Sul completa 45 anos, então por isso que é feriado aqui no Estado. Nos demais estados hoje é um dia normal, né? Inclusive o Estado de São Paulo, mas aqui em Três Lagoas, por conta desse feriado estadual, as agências bancárias, os bancos, gente, estão fechados hoje, tá? Amanhã também os bancos permanecem fechados, porque amanhã é um feriado nacional, é dia de Nossa Senhora Aparecida, e na quinta-feira então volta o expediente normal. Para quem tinha algo para resolver hoje, esquece nos bancos, viu, gente? Porque hoje os bancos estão fechados. O comércio de Três Lagoas funciona normalmente hoje, amanhã o comércio fecha e reabre na quinta-feira. Claro que tem estabelecimentos comerciais que vão estar abertos, o shopping, por exemplo, supermercados, farmácias, ou aquele estabelecimento que protocolou o pedido no sindicato para funcionar amanhã, tem que pagar 100% de hora extra, né, para os trabalhadores, para os funcionários, e pode abrir. Mas geralmente a maioria dos estabelecimentos comerciais fica fechado no feriado nacional, porque não tem movimento, né? O movimento é muito fraco e às vezes não compensa você manter um estabelecimento aberto, né? Tem os gastos ali com água, energia, pagamento de hora extra para os funcionários, então às vezes fica inviável, por isso que a maioria mantém o seu estabelecimento fechado. A gente já viu aí que a cidade está parada, né? Muita gente aproveitando para viajar ou estão nos ranchos. E por falar em rancho, cuidado, gente. Nós abrimos o jornal de hoje falando, infelizmente, de mais um afogamento registrado aqui em Três Lagoas. Ontem, por volta das 16 horas, um barco virou no rio Sucuruú. Estavam três pessoas, infelizmente um jovem de 22 anos acabou morrendo afogado. Ele estava desaparecido desde ontem à tarde. Hoje pela manhã, o corpo de bombeiros localizou o corpo desse jovem, 30 metros ali do local em que a embarcação virou. Todos, infelizmente, estavam sem o colete. Então, se você for para o rio, gente, use o colete. Evite o uso de álcool aí. Tenha todo o cuidado para evitar mais tragédias. Oito horas e um minuto já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira. Agradecendo a todos pela audiência. Muito obrigada pela tua participação, para você que esteve conosco até agora. Amanhã é feriado nacional, a gente folga aqui no RCN Notícias. E a gente volta na quinta-feira, às 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você um ótimo dia, um excelente feriado. Se cuida. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora. Apoio Hospital Auxiliadora. Apoio Hospital Auxiliadora.